Baudin nasceu em Arges, na França, em 1530. Ele iniciou seus estudos na cidade natal, na Ordem das Carmelitas. Porém, as suas teorias o afastaram uma vez em que foi acusado de heresia. Ele foi um filósofo teórico-político-jurista francês, em que teve grande destaque na filosofia moderna. Suas ideias eram consideradas revolucionárias para a época. Jean Baudin teve grande influência na sociedade europeia por conta das elaborações das suas teorias econômicas e do seu princípio de bom governo, numa época em que os sistemas medievais estavam dando lugar aos estados centralizados. Ele foi considerado o iniciador do conceito moderno de soberania. Jean realizou seus estudos na Universidade de Tauluzzi, onde após ele ministrou as aulas de Direito. Ele foi exercer a sua profissão em Paris como advogado do rei e também se interessou por outras áreas, como política, economia, religião e também a filosofia. Seus estudos contribuíram para o conceito de absolutismo e soberania do Estado, baseando nas teorias de São Tomás de Aquino. Ele faleceu na cidade francesa de Léon em 1590. Jean Baudin escreveu importantes obras que ajudaram na compreensão das leis e das instituições jurídicas, como também dos fundamentos sociais e políticos que regulavam a vida dos povos naquela época. Em 1566, ele publicou o método para a fácil compreensão da história. E nessa obra, ele considera a existência de três normas. A primeira, que é a lei moral, que é aquela que o indivíduo aplica à sua vida. A segunda, que é a lei doméstica, que é aquela aplicada dentro de sua família. E a terceira, é a lei jurídica, que é aquela que regula as relações entre as famílias. E suas principais obras são Método para a fácil compreensão da história, A resposta para o paradoxo de Sr. Malesbroik, A República e Panorama Universal da Natureza. Em 1576, ele publica os seis livros da República, que se torna uma das obras mais conhecidas da filosofia política. E nessa obra, ele defende sua preferência pela monarquia regida por leis, e ele formula o conceito moderno da soberania. O primeiro livro descreve os diferentes tipos de poder e define cidadão e soberania. O segundo livro descreve as formas de Estado. O terceiro livro define a função dos órgãos do Estado. O quarto livro comenta a ascensão e a queda do Estado e suas causas. O quinto discute a adaptação do Estado ao estilo e caráter da população, como também os diferentes aspectos da administração estatal. O sexto livro debate algumas políticas públicas e compara as três formas de Estado e a justiça correspondente à Câmara. O que a gente já viu em Bordin foram? Ele defendeu o princípio da soberania não partilhada, ou seja, os governantes devem concentrar todos os poderes em suas mãos, sem a participação das outras pessoas, nas decisões políticas, econômicas, jurídicas e sociais. Na área econômica, ele desenvolveu a teoria quantitativa da moeda. Essa teoria afirmava que quanto mais moedas um reino produzia, mais ela desvalorizava e aumentava a inflação. E no momento em que ocorria as guerras religiosas na França, Jean Bodine defendeu a tolerância religiosa. Para Bodine, o poder do rei, além de ser absoluto, deve ser perfeito. Ele defendeu a transmissão hereditária do poder, que é uma das principais características dos regimes monárquicos. Só que Bodine, ele defendeu o limite do poder do governante. Para ele, esse poder, ele não pode ser arbitrário e deve respeitar as leis de Deus, porque Bodine era católico, e as leis da natureza. Ele entende que o poder absoluto e forte do rei deveria servir para o desenvolvimento da nação e a principal função, o bem comum dos habitantes. Oi, Soraya, tudo bem? Hoje eu vim explicar sobre as teorias de Bodine, e elas se resumem basicamente em que, para Bodine, ele via a anarquia como a pior forma encontrada pela sociedade ligada à desordem. E ele, por outro lado, via que um Estado, ele só poderia ser organizado, criar uma ordem, se ele fosse soberano e rico. Para ele, a soberania estava ligada a reis e príncipes, e representaria, sim, uma imagem de Deus. Resumindo, a teoria ficou conhecida como o direito divino dos reis, e Bodine acreditava que ela era uma soberania absoluta, ou seja, era concentrada em somente uma pessoa. Na mesma linha de pensamento, veio o Jacques Bousset, não sei se é essa pronúncia, mas ele era um teólogo francês. E, para os dois, como Bodine e Jacques, eles pensavam que os reis, eles eram enviados para a terra para representar a figura de Deus. E, para os dois, como Bodine e Jacques, eles pensavam que os reis, eles eram conhecidas, e eles eram conhecidas, e eles eram conhecidas, e eles eram conhecidas. E, para os dois, como Bodine e Jacques, eles eram conhecidas, e 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 eles eram conhecidas,